Eu fui na Escola das Condessas, que é ali do Palácio, na Escola das Condessas. A minha irmã andava na Voz do Operário, na Vila Maria Luísa, porque tanto agora a Caminho do Estelo Branco, tanto era a Voz do Operário. E ela andava e não podíamos lá estar as duas. E então eu fiz a primeira classe na Escola das Condessas. Então, que era no Palácio do Marquês? No Palácio e tinha umas boas instalações, tinha lá uma capela lindíssima, tínhamos que ir à capela todos os dias, não é? Tínhamos um bíblas no escuro e um pano na mão na cabeça. Iamos, mas tínhamos boas refeições lá. Depois a minha irmã saiu da quarta classe e fui eu lá para a Voz do Operário. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí